Bom, meninas, chegaram aqui. Chegou aqui a caixinha da campanha 10 e eu vou estar abrindo para vocês agora. Então, esse papel de conferência. Só um instante. Então, veio esse mokski de titânio. Veio essa pomada, modeladora de cabelo. Veio três reservadoras que estavam em uma promoção imbatível. Foram só dois. Mas, vieram duas dessa lâmpada foco, que funciona a pilha. Tem a resenha dela no canal, vou botar o link da resenha dela bem aí na descrição do vídeo. Veio uma pomicela que estava com um valor super top, né? Veio um mixer. Vou estar abrindo esse mixer para você agora, só um instante. Então, esse aqui é o mixer. Vou fazer a resenha dele aqui no canal, fique atenta. Se inscreve no canal para não perder a resenha. E vieram aqui as revistas da campanha 12. Com cosméticos. Guia de negócios. E moda de casa. Vieram também essas amostrinhas aqui. Que eu não lembro. É para dar de brinde. Gente, nunca joga isso fora, viu? É anti-mofo. Não perca os vídeos e se inscreve no canal. Não esquece que vai ter resenha desse produto.